Não vou sentar, né? Papai vai sentar Ai, já ficou cheio, que eu sou legal O dois lábios é o chefe, não trabalha com pressão O mundo quer mais caroto, eu quero mudar a plantação Elas putas e nós putos, rola uma conexão Uma de festa, e nós gosta muito Levanta as pernas, toma do barulho Registra a tosfera, ele submundo Eu curto inveja, se brotar eu furo Só eles vêem aonde que é pra chatar Só ele vêem aonde que é pra trocar Toma desculpa e os que Wenn uns notem machucar Graúa nos comete e dá com idioma mas fureсти Só eles vêem aonde que é pra chatar Só ele vêem aonde que é pra trocar Toma desculpa e os que Let uns notem machucar Graúa nos comete e dá com América Ajoelha e fecha os olhos, começa sua oração O dois lábio é o chefe, não trabalha com pressão Um mundo que é mágica, outro eu que é mudar a protação Elas putas e nós putos, rola uma cunecação Toma de festa e nós gosta muito Levanta as peças, toma do barulho Desistratosfera, ele submundo O puto inveja, se brotar eu furo Só elas vivem de onde quiser pra sentar Só eles vivem de onde quiser pra trocar Toma de festa e os danos se machucar Ela nos comete e tá com donas por pai Só elas vivem de onde quiser pra sentar Só eles vivem de onde quiser pra trocar Toma de festa e os danos se machucar Ela nos comete e tá com donas por pai